Olá, mega seguidores! Eu sou o Dr. Guilherme Caran, ginecologista, cirurgião pélvico, especializado no atendimento e tratamento de pacientes com endometriose. Esse mês é o mês de março, o Março Amarelo, o mês internacional de conscientização da endometriose. É importante a gente falar com vocês alguns pontos que são aqueles nos quais a paciente tem mais dificuldade de ter acesso à saúde. O primeiro deles, a gente vai falar sobre a queixa clínica que é desvalorizada pela maior parte das pessoas, que é a cólica menstrual. Então, cólica menstrual de intensidade moderada ou até mais severa deve ser motivo de atenção e pode ser um indício de endometriose. O outro ponto importante é a questão da infertilidade. A endometriose é uma doença que tem muita relação com infertilidade. Cerca de 40% a 50% das pacientes podem ter dificuldade para engravidar. Então, se você sente ou dor pélvica ou infertilidade, não esqueça de procurar um profissional capaz de atender. Outra questão muito importante é em relação ao diagnóstico. Além daquela anamnese clínica que deve ter muita auscuta por parte dos profissionais, é importante que a gente valorize o exame físico. Normalmente, é um exame que traz mais desconforto para a mulher quando a gente fala do toque ginecológico ou, às vezes, até de exames simples como realização de ultrassom, a realização do papanicolau. Se você sente muito desconforto, é um sinal clínico que pode ser relacionado à endometriose. Em relação aos exames, tem dois exames principais que são aqueles que vão conseguir fazer o mapeamento e o rastreamento da endometriose. O primeiro é o ultrassom especializado com mapeamento de endometriose feito com preparo intestinal. Esse é um ultrassom, não é um ultrassom comum que normalmente se realiza. É um ultrassom feito por um profissional habilitado e capacitado para fazer esse diagnóstico. E o segundo exame é a ressonância magnética de pélvica. Esse é um exame que vem agora sendo mais popularizado, com menor custo, e está mais acessível à população. É necessário também ter profissionais especializados para fazer um diagnóstico mais acurado, mas esse exame também é um dos exames importantes para se fazer um diagnóstico. Então, se você apresenta dor pélvica, dor menstrual intensa, dor na relação sexual, dor para evacuar ou infertilidade, converse com o seu ginecologista e veja a possibilidade de estar realizando algum desses exames. Legenda por Sônia Ruberti